Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal e estamos aqui para atualizar vocês com as últimas notícias envolvendo o caso da cantora Marília Mendonça, mas antes de continuarmos peço por gentileza que deixe o gostei no vídeo para ajudar no nosso trabalho e se você for novo aqui no canal peço que se inscreva e clique no sininho das notificações. Agora vamos lá pessoal, mas antes já comente aí embaixo de que cidade você está nos assistindo tá bom? Para vermos até onde os nossos vídeos estão chegando, pois neste sábado dia 6 teremos o último adeus da cantora Marília Mendonça e segundo informações do portal de notícias G1, o adeus a Marília Mendonça espera receber 100 mil pessoas no velório que será realizado no ginásio Goiânia Arena e de acordo com o governador de Goiás, haverá um cortejo do ginásio ao cemitério Memorial Park onde ela será enterrada. O velório começa hoje por volta das 8 horas da manhã e será aberto aos fãs da cantora e o enterro será restrito aos familiares e amigos e ocorrerá por volta das 5 horas da tarde deste sábado. Lembrando a vocês que tanto a cantora Marília Mendonça quanto o seu tio o assessor Abiciele Silveira tiveram os corpos liberados às 5 horas da manhã de hoje pelo Instituto Médico Legal de Caratinga e estão sendo levados a Goiânia onde ocorrerá o último adeus. Ainda segundo uma nota divulgada pelo IML de Caratinga, a causa do falecimento dos passageiros da aeronave se deu por conta de um politraumatismo crâniano. Um traumatismo por queda de avião é aquele que tem energias cinéticas vindo de diversos lados e de muita intensidade, atingindo as regiões letais do corpo como abdômen, tórax, cabeça e pescoço, afirmou o médico legista Pedro Fernandes. E foi revelado também pelo delegado que está à frente das investigações que infelizmente a causa do acidente foi que o avião teria se chocado com a fiação elétrica e o piloto acabou perdendo o controle e tentado fazer um pouso forçado, só que infelizmente sem sucesso né pessoal. Fica aqui nossos pêsames e que as cinco vítimas descanse em paz, a Marília Mendonça, o Henrique Bahia, o Abciele Silveira e o piloto Geraldo e o co-piloto Tarciso. Nós vamos ficando por aqui e voltaremos a qualquer momento com novas notícias, tá bom? Tchau.